O valor da gasolina e do diesel sofreu um aumento que foi anunciado pela Petrobras. O aumento dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras começou a valer na última quarta-feira, dia 16. O litro da gasolina teve uma alta de R$ 0,41, chegando a ficar R$ 2,93 para as distribuidoras. O litro do diesel subiu R$ 0,78, passando a ser vendido a R$ 3,80. O valor atualizado já é visto nas bombas e foi repassado imediatamente para o consumidor final. Na semana passada, antes do aumento, o valor da gasolina em balsas era vendido em média de R$ 6,00. E o litro do diesel R$ 5,65 nos postos. Com o reajuste, o valor da gasolina está em média R$ 6,46. E o do diesel neste posto de combustível é vendido pelo valor de R$ 6,40 para o consumidor. A Petrobras destaca que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis, imagens de lucro da distribuição e da revenda. Com o aumento, o preço da gasolina subiu 16% e o do diesel 25% para as distribuidoras.